Estou falando com a senhora respeitosamente, o que era da sua alçada, infelizmente a senhora não fez, o que não era, a senhora estudou, a senhora chefiou um grupo de médicos para ir para Manaus, tinha algum médico intensivista nessa equipe que a senhora levou para lá? A senhora levou alguém para atender, alguma pessoa que estivesse morrendo lá em Manaus? A senhora se preocupou de juntar um time, encher um avião e botar gente para atender as pessoas que estavam lá em Manaus precisando? Sim. Sim? Sim. Nós levamos 347 profissionais de saúde de outros estados, eu não sei se o senhor teve a oportunidade, mas nós recebemos uma homenagem da Gol Transportes Aéreos, de profissionais que nós deslocamos do Brasil inteiro, médicos, que ficaram três meses em Manaus custeados, pagos com recursos próprios do Ministério da Saúde para socorrer Manaus. Todos esses mais de 300 profissionais, senador, foram treinados por nós, fizeram sequência rápida de intubação no local, nós ficamos 90 dias com esses profissionais lá, então nós levamos sim esses profissionais, fizemos os cursos, e se o senhor me permite, não é minha área de atuação dentro do Ministério, mas para o enfrentamento à Covid, a Secretaria de Atenção Primária foi uma das secretarias que mais fez ações e mais recebeu e direcionou recursos extraordinários para o enfrentamento à doença. só do programa Mais Médicos, que nós tínhamos cerca de 13 mil médicos, foi ampliado em 6 mil o número de médicos para que os municípios pudessem ampliar a capacidade de atendimento na Atenção Primária. Pois não. E nós direcionamos alguns médicos do programa para que eles pudessem, inclusive, atuar na rede de atendimento secundário, naqueles estados onde houve colapso. Parabéns, é pena que isso não aconteceu no restante do Brasil. Aliás, vossa senhoria é responsável, por exemplo, pelo chamado Revalida. Não, não, senhor. O Congresso Nacional, o Congresso Nacional, aprovou, mas o Ministério da Saúde tem uma interferência no sentido de garantir que isso aconteça. Não, senhor. O Revalida foi aprovado pelo Congresso Nacional aqui e são mais de 15 mil profissionais médicos.